Bruno Muzi será o CEO do futebol do Atlético e vamos falar também sobre Rodrigo Muniz, centroavante chegando no galo, vamos trazer tudo isso nesse vídeo, então assista até o final, já deixa aquele like agora, é muito importante, curte o vídeo, é de graça, ajuda demais, tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo você será notificado no seu celular, lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Aquabit, o maior complexo aquático de Minas Gerais, o parque aquático espetacular, fica na Grande BH e você pode aproveitar e comprar agora a cota que vai valer por 50 anos, é isso mesmo, então aproveite agora, tem praia em Minas Gerais e essa praia fica no Aquabit, aproveite agora o link que está na descrição do vídeo, compre porque vai acabar essa cota de 50 anos, tá? Aquabit! Vamos lá pessoal, bora então começar trazendo aí notícia do galo, ontem surgiu à noite uma informação de um perfil no Twitter chamado Central do Galo, trouxe a notícia de que o Bruno Muzzi seria o novo CEO do futebol do Atlético, né? Um cargo que seria destinado ao Sérgio Coelho, porém ele não aceitou, ele não topou ser o CEO do futebol do Atlético e aí nós tivemos ontem esta informação, muita gente falando sobre isso, criticando e aí o Henrique Muzzi, né? É o primo, deve ser primo do Bruno Muzzi, a gente está brincando, mas na verdade o Henrique Muzzi, jornalista, ele trouxe a seguinte notícia, ó, informação que circulou que Bruno Muzzi será CEO do futebol não é verídica, é postagem do Wadson. Bruno Muzzi permanecerá no cargo de CEO da SAF, responsável pelo futebol só há um, Rodrigo Caetano, assim continuará, não existirá um cargo de CEO do futebol no Galo. Então está aí, né, o Bruno Muzzi. Então o Rodrigo Caetano é quem vai tocar o futebol do Atlético, ele será o homem aí importante do futebol do Atlético. Não teremos, né, existir no organograma essa questão do CEO do futebol, mas aparentemente não teremos mais, então essa é a informação, tá? O Bruno Muzzi não será CEO do futebol, até porque isso ele é cargo demais, né? Ele agora então vai continuar, na verdade, sendo o CEO da SAF, do Atlético, uma questão mais administrativa. E quem vai tocar o futebol do clube com a SAF, né, e eu acho que vai ter até mais poder ali, vai ser o Rodrigo Caetano, tá bom? Então está aí a notícia, o que você achou? Melhorou? Você gostou? Você preferia que o Bruno Muzzi fosse CEO do futebol? Comenta aí, quero saber a sua opinião sobre isso. Nós vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre Rodrigo Muniz, tá? Todo mundo deixando aquele like no vídeo, se você não curtiu ainda, deixa aquele like, estamos juntos. E claro, inscreva-se no canal, verifica aí embaixo se você está inscrito ou não, aí clique em inscrever-se, mas o like ajuda muito. Bora então falar sobre isso, porque ontem também surgiu uma informação de que o Atlético seguia aí monitorando a situação do Rodrigo Muniz, que já foi falado no Atlético, né, há um bom tempo, é um jogador, não é barato, ele é jovem, né, está aí no futebol europeu. E a informação que o Lucas Tanaka trouxe é essa. Até o presente momento não existe nenhum movimento envolvendo o Atlético com o atacante Rodrigo Muniz. Agora, isso aqui é interessante, ó. Em janeiro, com a janela aberta, o Galo vai buscar um centro-avante, a ver se Muniz estará entre os nomes na lista. Então, tá aí o Rodrigo Muniz, né, no Furran. É um bom atacante, é um jogador jovem, que se destacou no Flamengo, não se destacou no futebol europeu, isso aí acontece. O próprio Arana, por exemplo, comparando, mas ele também não teve sucesso na Europa, veio para o Galo e quase esteve na Copa do Mundo, só não foi porque esteve lesionado. Então, assim, não é porque um jogador fracassa na Europa que ele não é um bom jogador. Mas o Rodrigo Muniz, a vantagem é que ele é jovem, né, ele sabe fazer gols, é um jogador que teve uma passagem muito boa no Flamengo, goleador. Eu já vi, por exemplo, o Fernando Gil, né, que traz aí notícias do Flamengo e, principalmente, né, aquele youtuber que o pessoal gosta bastante. Ele disse que o Rodrigo Muniz, de centroavante, de atacante, é o que melhor o Flamengo produziu nos últimos anos, né. Então, é um jogador da base do Flamengo e ele elogiou muito o Rodrigo Muniz. Seria interessante, mas não é um jogador barato. O Atlético teria que fazer um investimento nesse atacante e, de certa forma, a gente não precisa de um titular, né. Porque a gente não imagina que o Hulk vai ser reserva, que o Paulinho vai ser reserva, mas se vier um atacante de qualidade, por que não, né. Foi falado muito, também, recentemente, no Mastriani, do América, também é uma possibilidade, mas o Rodrigo Muniz, ele é mais jovem. E a grande questão é, Vargas e Kardec têm contrato, mais um ano de contrato com o Atlético. Esse é o problema. Se você juntar o salário dos dois, deve dar próximo ali de um milhão e meio, né. Talvez até mais, passe um pouco de um milhão e meio. Então, assim, juntando os dois, fica um salário altíssimo, um gasto altíssimo em dois jogadores que não entregam absolutamente nada. Esse é um problema que o Atlético enfrenta por conta desses contratos mal feitos, né. Então, tá aí, Rodrigo Muniz, né, vamos ver se o Atlético vai trazer o jogador ou não, não é tão simples. É um jogador bem valorizado. Se eu pegar aqui no Transfer Market, por exemplo, ele tá bem avaliado. Rodrigo Muniz aqui, ó, ele está avaliado aqui no Transfer Market no valor de 5 milhões de euros, né, não é um valor baixo, tá. Tá na tela pra você aí, ó, 5 bilhões de euros, né, e tem contrato até 2026, meados de 2026 com o Furran. Tem 22 anos, né, mas vem jogando muito pouco, jogando muito pouco, não fez gol. Então, assim, não vem conseguindo se destacar realmente no futebol da Inglaterra, lá no futebol europeu. Então, tá aí, né, o Rodrigo Muniz. O Atlético deve trazer, então, o centroavante pro ano que vem. Que bom, que reforça melhor esse setor, porque sem o Hulk, sem o Paulinho ali, a gente sofre, né. Entra o Kardec, o time tem um a menos. A gente sofre, o Vargas nem tá apto a jogar. Se tivesse também, a gente sabe a má vontade. Então, vamos ver se o Atlético reforça aí. O que você acha? Comenta aí, quero saber a sua opinião. O importante é saber que o Galo vai contratar, o Galo vai contratar um centroavante ano que vem. Isso é importante. Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Deixe aquele like no vídeo. Curte o vídeo. Inscreva-se no canal. Isso tudo ajuda demais o nosso trabalho. Clique agora aí pra você ver mais notícias do Galo. É só você clicar aí na tela e vai acompanhar mais informações do Galão em vídeo curto, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tamo junto.